35 títulos, deixa eu ver essa chegadinha, gol do Botafogo, Gustavo Coutinho, deixa eu ver essa chegadinha, gol Tocida do esporte também, esquerdinha, cruzamento, toque, Maílson, sobrou, gol Gustavo Coutinho, tava atento, esperou, o Maílson até fez a defesa Voltando pro Leilson, arriscou de longe a batida, soltou o goleiro, olha o Gustavo Coutinho Gol Ah, soltou o goleiro, olha o Gustavo Coutinho Recebe pelo lado esquerdo, faz o cruzamento, olha a chance pro gol 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 do Botafogo Veja no replay, o Anderson Paraíba recebe, faz o cruzamento E quem chegou lá Aí o toque de Eduardo, love, ajeitou, pintou Agora eu tô com a casa no gol Gol Sobrou pro Facundo Labandeira Passe do love monstro pra ele, ele vem E ele tinha a chance de bater Vai sobrar, bom lance, Daniel, cruzou o Didinho Gol Gol Foi um cruzamento, foi um tijolo, pegou no pé do Danielzinho e voltou No Ng進 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.